Vamos lá pessoal, vamos bater papo sobre um assunto muito importante, o uso campeão entre ascendente e descendente. Pode ou não pode? Como que funciona isso? Vamos bater um papo, um assunto sério e importante? Mas antes disso, roda a vinheta. Vamos lá, muita atenção. Atenção, não existe nenhum impedimento de você fazer uso campeão do imóvel que era do teu pai e da tua mãe, não existe, de fato não existe. Isso é real, é um entendimento, cabe uso campeão, inclusive até de herdeiros, e eu posso usar até a soma da posse originária da posse dos meus pais, eu faço uso campeão no meu nome usando a posse dos meus pais. Mas eu tenho que ter atenção, atenção a um artigo. O artigo 197, em seu inciso segundo, estabelece o exercício, exercício sim, pelos ascendentes do pátrio poder, sobre os descendentes, como das causas que impede ou suspende a prescrição. Sendo assim, durante o exercício do pátrio poder, os filhos não podem solicitar o uso campeão dos bens dos pais. No exercício do pátrio poder, essa é a exceção. Então, guarde isso. A partir do momento que não existe essa exceção, tudo bem, não há que se falar em uma situação que será vetada. Ok? Então, ponto importante e bem esclarecido aqui pra você. Um abraço e até a próxima.